de Cássio se transferir para o Cruzeiro Ganha Força veja os detalhes da proposta. O Cruzeiro considera apresentar uma oferta formal de 3 anos ao goleiro Cássio. O interesse do clube mineiro no experiente jogador do Corinthians é sério e a formalização da proposta pode ocorrer em breve. E fui informado sobre o interesse do Cruzeiro pelo goleiro Cássio e também pelo Felipe Coutinho. Após confirmação com uma fonte, realmente existe esse interesse, embora os detalhes da negociação não tenham sido revelados, compartilhou o jornalista Everton Guimarães, da TV Band, que foi o primeiro a mencionar essa possibilidade, segundo informações, já houve contato inicial com Cássio, e a proposta de um contrato de 3 anos parece ter sido bem recebida pelo goleiro. Além do Cruzeiro, o Grêmio também demonstra interesse em Cássio. Mas o Cruzeiro parece estar mais avançado nas negociações pelo atleta, o Cruzeiro está prestes a consolidar a presença de um dos principais membros de sua linha defensiva, o zagueiro João Marcelo. Atualmente emprestado pelo Porto até o final de junho, a equipe mineira optou por exercer a compra do jogador, assegurando sua permanência de forma definitiva. Desde sua chegada em 2023, João Marcelo se destacou pela sua consistência e segurança na defesa. No ano de 2024, ele se estabeleceu como um elemento crucial na equipe, formando uma parceria sólida com Zé Ivaldo. O Cruzeiro se comprometeu a pagar 1,5 milhão de euros pelos direitos econômicos do atleta e planeja notificar o clube português em breve para finalizar o acordo. Esta ação marca o início de uma renovação no elenco, liderada pela nova diretoria de futebol e pelo novo sócio majoritário da SAF, Pedro Lourenço. João Marcelo participou de 22 partidas pelo Cruzeiro e contribuiu com uma assistência. Já se inscreva no canal, deixe o like e ajude o vídeo a bater a meta de 1 mil curtidas. Deixe a sua opinião nos comentários e ative o sino das notificações para não perder nenhuma notícia e coletiva do Cruzeiro. Um abraço nação celeste.